Vamos conversar agora ao vivo com o inspetor Eduardo Zampieri da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, bom dia, obrigado pela sua participação. Uma quantidade considerável, né? Qual eram as condições desses pássaros? Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Então, essa apreensão ocorreu em Rio Verde e havia 200 pássaros transportados em duas malas, em pequenas gaiolas e mais. Essas malas estavam acondicionadas de forma que os pássaros não conseguiam ficar em pé sequer, além da falta de ventilação. Esses pássaros sequer conseguiam ficar sobre suas pernas. Aí foi acionado o IBAMA, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, o IBAMA lavrou uma multa de 100 mil reais para a pessoa que era o proprietário desses animais. E essa pessoa também foi conduzida à Polícia Civil sob acusação de tráfico de animais e maus tratos. Inspetor, a gente está vendo imagens aí do momento da soltura, né? Todos esses animais conseguiram sobreviver? Não, na fiscalização constatou-se que três deles já estavam mortos, devido às más condições. Esses animais vieram de Manaus e seriam entregues em Uberlândia, Minas Gerais. Eles vieram de Manaus esse tempo todo nessas condições, assim, maus tratos animais, né? Claro que a pessoa, o responsável foi multado e vai ser, vai ter que se explicar para a Justiça também. Qual é a orientação da polícia, o inspetor, nesse caso? É proibido, é lei, não pode, né? A polícia está atenta e acabou agindo aí. Exato. A comercialização de animais silvestres, em regra, é proibida, salvo quando os animais têm o devido registro junto ao Ibama, mas não era o caso desses. Esses eram transportados de forma cruel mesmo, tanto que os animais morreram sem ventilação, no bagageiro de um ônibus, em um local com temperatura inadequada, enfim, realmente algo que a gente não espera ver. E a orientação que fica é para a população, não adquira esses animais dessas fontes, não faça isso. Isso é crime e pode estar sujeito, além da prisão, ainda tem o compromisso moral aí, né? Que fica comprometido. A Polícia Rodoviária Federal está sempre atenta, sempre abordando veículos nas nossas rodovias. E aí, numa dessas abordagens, encontrou 200 pássaros nessas condições. Imagino que tenha sido uma surpresa também, até para os policiais, porque não tinha ventilação alguma. E essa imagem é bonita de se ver, né? Dos animais sendo soltos ali na natureza, voltando para o habitat natural. Inspetor, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço, parabéns mais uma vez, Polícia Rodoviária Federal, sempre agindo aí no combate à criminalidade.